O pessoal quis ter uma noção, como é que se faz um vaso de tíbia, que tem gente que não tem noção, então nós resolvemos, tem o Silvio do nosso grupo, ele é especializado em orquídea, ele vai falar, ele vai dar a introdução sobre orquídea, para vocês terem uma noção, em seguida o Agnaldo, que tem uva e também mexe com abelha, ele vai falar o básico sobre criação de abelha, a importância das abelhas. Na entrega que eu fiz para vocês, de escrita, um dos parágrafos, está escrito sobre a abelha, a importância da abelha no planeta. Então, essa escrita, que é a primeira folha, tem tudo a ver com que o Agnaldo vai dar uma base boa da importância da abelha na produção de alimento no mundo. Porque pouca gente sabe, todo alimento no mundo, não importa se é grão ou não, ou é fruto ou não, metade da produção do mundo que existe, a produção de alimento, não é da mão humana, nem de adubo, nem coisa nenhuma. É o trabalho da abelha, que faz a polinização na florada, ou na florada de fruta, ou quando tem a florada de trigo, do milho, é a abelha que faz a alta produção no mundo. Por isso, tem um livro do Einstein, ele estudou as abelhas no século passado, por cinco anos, em uma das frases dele, antes de acabar esse livro dele, ele falou que ele estudou as abelhas no mundo por cinco anos, as colmeias e tal. E ele afirma no livro dele, se um dia, por algum motivo, as colmeias, as abelhas, acabarem no planeta, isso ele falou em 1915, por aí, o alimento no mundo vai ter uma queda tão grande, segundo o estudo do Einstein, e ele sabia o que ele falava. Ele praticou a queda das abelhas, com o tempo que se ocorresse, a queda da colmeia, a queda das abelhas, em quatro anos a humanidade ia morrer de fome. Afirmação do Einstein. E hoje em dia, que eu falo 30 anos para cá, o excesso de adubos e produtos tóxicos, nas pulverizações, estão acabando com as abelhas no planeta. Teve até um encontro grande, a semana em Botucatu, de um deputado, muito interessante, saiu na imprensa, ele fez um grande encontro em Botucatu, com estudiosos, ele conta e todo mundo alertando que as pulverizações em São Paulo, e nos grandes estados no Brasil, de agricultura, por avião, pulverização por avião, estão espalhando tóxicos nas pulverizações, o vento está levando, estão matando todas as colmeias no Brasil. Então está grave, não estão falando, por isso estão tendo tanto problema também de queda de alimentação. Está tendo descontrole na natureza, por isso que várias doenças que não surgiram na agricultura, é o descontrole que estão matando insetos importantes, que seria predador de um outro inseto. Então o tóxico, que estão matando as abelhas e tudo mais, está desorganizando o meio ambiente, por isso que a agricultura em geral, cada vez está sendo mais agressiva com o produto. Porque aquele produto que está abunzando, já não faz mais efeito. O que acontece? Usa uma dose maior. E isso está criando resistência do ambiente no planeta, está sendo um grande problema. Então teve um grande encontro em Botucatu, eu não vou poder ir lá, e foi uma iniciativa muito boa. Tem um deputado que esqueceu o nome dele, se não me engano, até ele é padre, se não me engano. A gente viu a matéria, estava postada, não estava, a Argentina, no Facebook, não? Então estou fazendo esse alerta, que esse alerta já vem desde 1995. A mesma conversa, a matança da sabedoria. Nós estamos em 2017, estamos falando o mesmo assunto. E a coisa regredindo, regredindo, e está continuando. Então, atitudes vão ter que tomar, porque a coisa está ficando feia. Então, o trabalho do Adinaldo de falar sobre a abelha, todo encontro nosso, nós vamos ter um assunto sobre a abelha. Cada vez ele vai antecipar sempre algum assunto, que é bom que todo mundo se preocupe com isso. Não se iluda um quiadubo, seja ele qual for, orgânico ou não, resolve milagre para a agricultura. Não é. O adubo resolve o problema do solo, nutrição da planta. O ambiente, o nosso ar, a atmosfera está sendo mudado. Com séries de que assunto? Por veneno ou não, mudança climática ou não, a produção de alimento no mundo está caindo. E estão falando que está subindo a alimentação no mundo, a produção. É mentira. Vocês não acreditem. É mentira. Não está subindo coisa nenhuma. Estamos perdendo produção de alimento para o problema climático também. Está se plantando e não está se colhendo. Choveu muito, choveu pouco. A pessoa semiou, deu uma tromba de água, matou a planta. Ou semiou, ficou um mês e meio sem chuva, não brotou. Estão falando que a produção mundial está equilibrada de alimento. Não é verdade. Vocês não acreditem em nada. Toda informação que estão vendo por aí no mundo é mentirosa. Vocês acreditem que os seus olhos estão vendo. Não acreditem em informação de notícia nenhuma. É tudo pegadinha. Eu sei o que eu estou falando. Por isso que o nosso grupo, vocês que são novos, o trabalho nosso, que a gente começou 25 anos atrás, é fazer um trabalho educativo, vocês começarem a ter noção, quer plantar um pouco, para vocês mesmos. Nosso trabalho não é para grande produtor. Já falei mil vezes isso. Eu não sei nem mexer com a área grande. A área grande é outro manejo. É meio complicado. Eu estou falando para nós, que somos pequenos, num terreno ou não, numa chácara pequena, voltar a produzir algum alimento sem agressão, para vocês terem o que comer um pouco daqui para frente. Depois vai ficar no feio. Não pensem que essa maravilha aqui vai continuar. Vocês estão vendo dinheiro de alimento? Nós estamos em decadência. Além dos alimentos em geral, estarem todos contaminados com tóxicos. Por isso que tem tanta doença no mundo. Então, a abelha faz um grande trabalho. 50% da produção mundial é feita pela abelha. E pouco se fala isso. Estão matando as abelhas. Tem alguma coisa errada. Estão vindo na contramão. Aí eles falam, aumenta a produção, acabou as abelhas, põe o exatopo forte no chão. Quem falou que é isso? Se ataca o solo, agride o solo com o produto mais forte, a planta acaba morrendo secando. Por isso que tanto como a artureia, as abelhas estão morrendo. Mudou o manejo totalmente errado. Estão indo na contramão. Está tudo muito fora do padrão.